Um novo programa da Coppel oferece aos consumidores a opção de receber as contas de energia elétrica online. Agentes a serviço da Coppel visitam cada unidade consumidora para oferecer a fatura digital e auxiliar no cadastramento. Eles estão uniformizados e vão ser facilmente identificáveis por crachá e carta de apresentação. Os profissionais estão indo aos imóveis de consumidores da região metropolitana de Curitiba e centro-sul e oeste do Paraná, que já receberam um medidor inteligente, além daqueles que estão no cronograma de instalação até o ano que vem. A fatura digital tem muitas vantagens sobre a fatura em papel. A principal delas é a não emissão do resíduo de papel. Então, a partir desse momento, a gente envia a fatura somente por e-mail, por WhatsApp ou por SMS. Além disso, a fatura digital pode ser utilizada como comprovante de endereço sem problema nenhum. Ou seja, o nosso cliente não tem nenhuma perda na troca dessa fatura. O cadastro para a fatura digital é totalmente gratuito e pode ser feito rapidamente por meio do aplicativo da Coppel ou pelo site oficial coppel.com. Os agentes fazem a abordagem somente do lado externo das residências. A adesão à fatura digital, que também funciona como comprovante de endereço, é opcional e oferece vantagens como a eliminação de extravios e o acesso fácil aos históricos de contas.